Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações para você receber um alerta em todos os meus vídeos. Demorou? E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e quem está falando com vocês é o João. E rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um conteúdo exclusivo para vocês que são os nossos inscritos aqui do canal, beleza? Lembrando aí que quem vai estar me ajudando nessa nova série do canal é o mano criador de corridas, Tavo Jarbas. Então, o que a gente vai estar trazendo nessa nova série para vocês, família? Para cada tipo de corrida existe um tipo de carro e para esse tipo de carro existe um tipo de tunagem, ok? Essa série é exclusiva no Brasil, você não vai encontrar em nenhum outro canal a não ser aqui no canal do mano João Cod com a ajuda do criador Tavo Jarbas, beleza família? É muito importante esse vídeo bater pelo menos 200 likes, ok? Para a gente ver aí que vocês realmente estão afim de saber tudo sobre tunagens de carro. Então, para começar, o Tavo gravou um vídeo aí na data de hoje e eu vou estar deixando aí depois para vocês verem onde ele fez um teste, ok? Um teste simples com um carro e vocês vão ver que deu uma diferença no tempo final da corrida. O link da corrida vai estar na descrição, é importante que você repita aí também com o Massacro e deixe nos comentários o tempo que vocês conseguiram. Lembrando, galera, que eu vou estar deixando também na descrição o canal do mano Tavo. É muito importante vocês passarem lá, ele faz lives criando corridas, enfim. Vou estar deixando aí na descrição para você conhecer o canal e também associar ao clube dele. Lembrando que, mais uma vez, é um conteúdo exclusivo, você pode pesquisar no YouTube que você não vai encontrar em canal nenhum, beleza? Então, vamos fortalecer, galerinha. Vamos chamar seus amigos, vamos postar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook relacionados a GTA. Vamos fortalecer o canal que a gente vai trazer essa série especial para vocês e exclusiva, demorou? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com o vídeo do mano Tavo aí na sequência. Fiquem com Deus, um forte abraço e falou! E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal do João Code. Quem fala com vocês é o Tavo Jarbas. E, galera, nós estamos trazendo aqui uma série nova para o canal, que é de tunagem para os carros, tunagem para estante e para quem joga GP. Vou estar mostrando o peso dos carros, como tu aumenta o peso, como tu deixa o carro mais leve, as rodas melhores para cada carro, cada tipo de corrida. E, galera, eu fiz um testezinho aqui só para dar uma demonstração de como muda a tunagem do carro. E eu já vou mostrar. E, galera, é muito importante esse vídeo ter, tipo, uns 200 likes aí, para nós ver que vai ser o que vocês querem essa série, entendeu? Deixa nos comentários aí e bora lá, galera. Eu vou mostrar o teste aqui com o Massacro agora, no caso. É o Massacro tunado no máximo, como vocês podem ver ali. E, tipo, usei as tunagens que... Tunagem normal, botei tudo no máximo, sabe? Dei só... Essa pista de teste é só uma reta mesmo, é só para ver o top speed dele e tal. O link dessa corrida eu vou falar com o João para deixar na descrição aí para vocês poder estar testando e tentar fazer o tempo. Ali, esse tempo que eu fiz com o Massacro tunado no máximo foi de 46 segundos, se eu não tenho enganado. Isso aí, vamos ver o tempo aí, galera. Ela está chegando no final, e como vocês podem ver, eu acelerei no máximo, deixei na câmera de primeira pessoa para vocês verem o Contagero no máximo lá, não tem nada de roubo, não é capaz de alguém achar aí. Ah, não, soltou o acelerador. Olha, 46 segundos. Agora, com o outro Massacro, que eu adianto nada básico nele, só que a tunada acerta, sabe? Vai dar uma diferença monstra. Vamos lá. Galera, vou deixar um recado aqui, que a gente está pensando em trazer aí para o canal, eu estava conversando com o João, ele me ofereceu a oportunidade de estar trazendo o tutorial do modo criador, para criar estante, criar GP, mata-mata, o que vocês quiserem aí, deixa nos comentários, que a gente, se vocês quiserem, no caso, a gente vai estar trazendo. Aqui, for assim, no modo criador, e eu vou estar trazendo. É isso aí, ó, 40 segundos. Só um avisozinho, se esse vídeo tiver bastante like, uma boa repercussão, nós vamos estar trazendo a tunagem. É só deixar nos comentários o que vocês querem. É isso aí, valeu, falou, um abração. E aí